Eu vivo agora da cidade de Estrela, no Vale do Taquari, onde a água já baixou no rio e mostra esse rastro de destruição. Para se ter uma ideia, a cota do rio chegou a 33 metros. Nesse momento, está 14 metros a menos. A gente teve um prédio de quatro andares, praticamente, a mais de água por aqui. E o cenário é esse. Muitas casas destruídas, 10 mil pessoas saíram de casa aqui em Estrela e não conseguem identificar qual casa era qual. No centro da tela, agora, um caminhão que foi tombado. Está de lado um caminhão baú. E no entorno, apenas destroços das residências. Até pavilhões de empresas aqui foram destruídos pela força do rio Taquari. Essa região aqui que também tem a cidade de Cruzeiro do Sul, mais ao fundo da imagem, que também foi varrida. Boa parte das casas completamente destruídas. Charles Júnior mostrando mais um pouquinho agora de casas destruídas entre Estrela e Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, uma das regiões mais afetadas do estado.